Então vamos lá Fecha os olhos Inspira e expira Inspira Expira Inspira Expira Inspira Expira Entra em ponto zero Sinta a energia No chacra do teu coração Junte a tua energia No chacra do coração Veja o teu sonho Realizado Veja o teu sonho realizado E expanda a tua energia Expanda Como se você estivesse expandindo Fazendo crescer Expanda 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 Fazendo a energia crescer Em direção ao universo Expanda Vai indo Vai indo Vai indo Até você sentir apenas energia Expanda Como se você estivesse abrindo Abrindo Indo Alargando Alargando Expanda 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 Isso E nesse momento E nesse momento Veja O teu sonho na tua frente Como se fosse uma bola de cristal Uma esfera De cristal Como se você estivesse Tocando nessa esfera Uma bola de cristal E dentro da bola Você vê o holograma Do teu sonho Você vê você dentro da imagem Vivendo o teu sonho Como se fosse realidade Isso E nesse momento Você começa a subir Em direção Às dimensões Das cordas Começa a subir Subir Como se você pudesse Flutuar No teu corpo Energia Energético No teu corpo Onda Suba 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 Da terceira Para a quarta dimensão Na quarta dimensão Na quarta dimensão Das cordas Tome a consciência Do que você identificou O que te impede O que te impede De tornar esse sonho realidade Quais são os comportamentos Quais são as atitudes O que foi que te incomodou No meu tom de voz No meu vocabulário Nas palavras que eu usei Na aula de hoje Algo te incomodou O que você identificou Que está te travando Parando E te impedindo Traga a consciência Uma emoção Forte Que te tranca Que te bloqueia Visualiza Em cima Em cima dessa imagem 7 Consciência Consciência que eu tenho Que está no meu espírito No meu corpo Emoção Qual é a emoção Qual é o sentimento Qual é o bloqueio Entre em ponto zero Comando Transmuta 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 Quando você diz Transmuta O comando A técnica Você está Transmutando Esta emoção Derretendo Transformando Fazendo a transição Dela Em poder Qual é o poder Qual é a ferramenta Amor Perdão Aceitação Essas são as três ferramentas Eu sou o amor Eu sou a aceitação Eu sou o perdão Agora E suba Suba para O universo Em direção A décima dimensão Das cordas Quinto Sexto Sétimo Oitava dimensão Entra na oitava dimensão Oitava dimensão Das cordas Veja a imagem Do teu sonho Realizado Veja A imagem O que você quer Traga clareza Daquilo que você quer Transforma em uma imagem Uma tela Uma imagem Transforma em uma imagem Que dê clareza Para o teu sistema Corpo e mente O que é Essa imagem E pergunta Para você O que me impede O que em algum nível Dentro de mim Me impede Erga a cabeça Estufa o peito Identifica O que me impede O que mais O que mais Este é o local É o local De todas as curas De todos os mestres A dimensão Da energia Taquiônica A energia Que é a soma Das mais poderosas Energias do planeta O que te impede Traga Traga o bloqueador Traga o impedimento E vamos dar o comando Consciência Presença Divina de luz Consciência Que está em minha alma Consciência Que está na minha alma Eu tenho consciência Disso Eu tenho consciência Que isso me impede Que isso me bloqueia Que isso me trava Mostre para o teu corpo Que você sabe Que isso está Te afastando De teus sonhos Consciência Presença divina De luz Consciência Que está em minha alma No meu corpo Na minha consciência Na minha alma Sentimentos D Qual é o sentimento? Comando Transmuta 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 O comando Poderoso Ativado A técnica Hacks Traz A transmutação A transição Deste impedimento Em poder Eu sou o poder Eu sou o poder Entra dentro Do teu sonho Ergue a cabeça Estufa o peito Ergue o teu tamanho E sinta Eu sou o poder Agora Eu sou o poder Isso Entra em ponto zero Congela a mente Em ponto zero E continua subindo Para a nona dimensão E para Traga A consciência Do que você quer Transforma Em uma tela mental Em uma imagem Pergunta pra você O que eu estou sentindo O que eu estou sentindo Quais são as ações necessárias Que eu determino A partir desse momento Para tornar esse sonho Em realidade Quais são as ações necessárias Quais são as ações necessárias Isso Se isso Fosse realidade Agora Qual é o benefício Para o mundo Como o mundo Vai ser impactado Pelo meu sonho realizado Como as pessoas Que estão ao meu redor As pessoas que me amam A minha família Vão ser Beneficiados Impactados Pelo meu novo eu Porque eu me tornei Qual o benefício Do meu sonho realizado Para essas pessoas E para o mundo Isso E qual é O comando Eu sou Que ancora Tudo isso Eu sou Próspero Eu sou Saudável Eu sou Rico Eu sou Amado Eu sou Qual é O teu eu sou Fala Com convicção Com clareza Com certeza Que você já é Isso Pega tua mão E posiciona No coração E traga O sentimento De gratidão E fecha a mão O sentimento De gratidão Pela vida Gratidão Por quem você é Por quem você se tornou Gratidão Por aquilo que você Tem hoje Olha ao redor E agradeça E quanto mais Você agradece Mais você aperta E ancora Esse sentimento De gratidão De abundância Se sentindo Extremamente abundante Transbordando De abundância Por ter tantas coisas E traga O sentimento De gratidão Por tudo Que você quer ter Que você não tem Como se você Já tivesse Agora Isso Agora Aperta Sinta Aumenta Esse sentimento E vamos Emocentizar O teu sonho É isso Que você veio Fazer aqui Na sessão De emocentização E alinhamento Vibracional Com o teu sonho De hoje Emocentizar O teu sonho Quando você Pensa No teu sonho O que você Sente Quando você Sente O que você Está sentindo O que você Sente Isso Quando você Sente O que você Está sentindo O que você Sente Qual é o Sentimento Quando você Sente Isso Esse sentimento Quando você Sente O que você Está sentindo Qual é O sentimento Que você Tem Em relação A você Quando você Pensa Nas ações O que você Sente Quando você Se vê Agindo Em direção Ao teu sonho Isso Esta é A emocentização Pensamento Sentimento E corpo Totalmente Alinhados E isso Te leva A certeza A confiança Isso te leva Ao sentimento De contemplar Contemplar Olhar Para o teu sonho Do sentimento Mais profundo Contemplação O sentimento De apreciar Contemplar Contemplar É apreciar É admirar É considerar É imaginar É reconhecer Contemplar É olhar É olhar Com admiração Contemplar É reconhecer Que já É seu É o sentimento O sentimento De fé O sentimento De confiança O sentimento De certeza Que já É real Contemplar É admirar É olhar Para o teu sonho É admirar Com sorriso No rosto E é ter certeza Que já É seu Isso Sinta isso Vibrando Dentro de você Contemplar É ver É olhar É enxergar Com os olhos Da alma É ter certeza Que aquilo Que você quer Você já É Isso E aperta Mais ainda Tua mão Ancorando O sentimento De contemplação Ancora Sinta Já é real Já é real Já é real O sentimento De contemplação De contemplar E olhar Para quem você Se tornou Para quem você É Para o que as pessoas Pensam de você E como você se sente Diante disso Te leva A soltar Soltar É ter certeza É ter fé Que o pedido Quando você pede Algo Ter algo Materializar algo Faz parte Do pedir Já é real E eu quero Com que nesse momento Você pegue A tua mão Aperta mais ainda Sentindo O sentimento De gratidão O sentimento De certeza Pega A tua mão E coloque Em cima Da outra E você vai criar Com essa certeza Uma esfera Uma bola Como se fosse Uma bola De cristal Uma bola Mágica Dentro da bola De cristal De cor Violeta E dourado Você vai Imaginar O teu sonho Dentro da bola De cristal Olhe Através Do cristal O teu sonho Realizado E eu vou contar Até três Você vai entrar Dentro da bola Com o teu corpo Onda Energia Um Dois Três Entre E veja Você Dentro do teu sonho Sinto O que você está Sentindo E agora Numa imagem 2D Você está Fora da imagem Fora da bola De cristal Mas também Está dentro Um holograma Do teu sonho Eu vou contar Até três E você vai soltar A bola De cristal Olha pra ela E tenha certeza Do teu sonho Realizado Veja você Sorrindo Veja você Feliz Veja você Comemorando Veja E sinta O teu corpo Vibrando Eu vou contar Até três E você vai Soltar Soltar É permitir Com que o teu sonho Crie Energia Necessária Pra sua materialização Um Preparando Pra soltar Veja o que você Está vendo Sinta o que você Está sentindo Isso Dois Se isso fosse Realidade agora Como você se sentiria Traga o sentimento O sentimento De concretude Isso Amplie Esse sentimento Olhando Pra imagem Do teu sonho Realizado Se você Estivesse Comunicando O mundo A Elaine As pessoas Que você Ama Que você Materializou O que você Estaria sentindo O que você Estaria fazendo Preparando Pra soltar Com a certeza De que já É real Eu vou fazer A contagem De novo Um Dois Três Solta Assopra Sopra Isso Solta E permita Porque ela Flutui Em direção Ao universo E quanto mais Ela se afasta De você Mais Confiança Você sente Abra os braços Estufa o peito Ergue a cabeça Aumenta o teu tamanho Para um gigante Cinco metros De altura E você vê A esfera De cristal Se afastando Se afastando Se afastando E quanto mais Ela se afasta Mais certeza Você tem Eu vou te deixar Em silêncio Para que você Possa sentir Que já é real Você desejou Aquilo que você quer Mente consciente Foi ativada Você sentiu Com clareza Você sentiu Com todas as tuas células Você emocionizou O teu sonho Mente inconsciente Foi ativada Você visualizou Cada um dos passos O que é necessário Fazer Agir Se comportar Nos próximos dias Mente Cósmica Também Foi ativada Mente consciente Inconsciente Mente superior Em total alinhamento Com o teu desejo Isso O alinhamento Entre Aquilo que você quer Aquilo que você vibra O alinhamento Como um universo O sentimento As três mentes Estão Ativadas Alinhadas com o teu sonho Com o teu propósito Com as tuas ações Com o teu sentimento Emocentizado Sinta Sinta O sentimento De conexão Com o pai De conexão Com o universo De volta A casa do pai O sentimento De confiança De fé De certeza Que já é seu Se instala em você Traga O ancoramento De novo Para o teu coração Sinta tudo isso Empilhando Empilhando A imagem Do que você quer No teu coração A imagem Do que você quer O sentimento Quais são as ações Quais são os benefícios Do mundo Tornando isso realidade Qual é o teu eu sou A gratidão O sentimento De emocentização Sinta Essa emoção Ao quadrado A contemplação Ancora Empilha Do sentimento De certeza Que já é real Empilha Isso Eu sou O poder Eu sou O poder Eu sou O poder Agora Isso No seu momento Momento Que você estiver Pronto Você pode retornar Você volta Desse jeito Ancorado No auge Do ancoramento No auge Da frequência Mais elevada Mantendo o que você sentiu Naquele ponto De bloqueio De interrupção Da música Da emoção Reverberando Dentro de você Nos próximos dias Totalmente ancorado Totalmente vibrando Com cada célula Do teu corpo Do teu corpo